O que a gente precisa entender é que a inteligência artificial está evoluindo a cada segundo e a uma velocidade muito grande, porque tem centenas, milhares, eu não posso dizer quantas pessoas têm alimentando os computadores do mundo, aqueles que foram definidos para a inteligência artificial, nesse instante. Então, por exemplo, se eu perguntar aqui como eu faço para vender mais, eu vou ter uma resposta da inteligência artificial bem genérica. Agora, imaginando que eu tenho um produto bem específico cuja venda depende de um segredo, enquanto alguém não for lá e gravar que para vender esse determinado produto tem esse segredo, o computador, a inteligência artificial não vai responder. Então, depende desse armazenamento de informações, que eu nem sei como é que eles conseguem fabricar tanto núcleo, tanto condutor lá que quando você armazena informação no computador, depende da memória e a memória são chips que estão lá para armazenar isso. E isso tem que estar sempre sendo produzido. Então, é uma capacidade enorme e que cada vez mais vai aprimorar a ponto de realmente substituir quase todas as respostas dos seres humanos, a não ser aquelas em que até agora ninguém pegou e colocou a resposta lá no computador. Mas provavelmente logo alguém já vai colocar, porque esse pessoal está exatamente procurando quais são as coisas que ainda não tem lá. Então, falando agora da inteligência técnica, quer dizer, o ser humano, ele tem essa capacidade de realmente imaginar e a partir de um raciocínio, ele te respondeu um negócio totalmente maluco, né? Pegando o exemplo de novo do futebol, se eu perguntar assim, quanto foi o resultado do Palmeiras? Foi 2 a 0 hoje? Isso ele respondeu porque isso foi armazenado lá. Agora, se eu perguntar para o computador, o Palmeiras vai ganhar o título mundial, quer dizer, vai ganhar lá do time inglês? Certamente na inteligência artificial não vai saber responder, a não ser que alguém chegou e gravou de que sim, o Palmeiras vai ganhar. Mas ninguém é louco de botar uma informação falsa, quer dizer, esse pessoal que alimenta as bases, ele só coloca informações verdadeiras. Agora, o ser humano, eu ou você, ou um cara que manja baburro de futebol, se eu perguntar se o Palmeiras vai ser campeão, talvez ele acerte com 80% de certeza, porque ele está fazendo um raciocínio humano que não depende de uma informação já existente. Quer dizer, é evidente que ele vai chegar e vai pensar os últimos resultados do Palmeiras, vai analisar a equipe adversária, vai fazer um monte de comparação, mas de qualquer forma ele vai dar um chute que tem uma probabilidade dele acertar, mas que nesse caso, se ele acertar em 99% dos casos, realmente mostrou que a inteligência técnica, quer dizer que a inteligência do ser humano é maior e insubstituível. Então, nós temos que agora ficar, nós humanos, cada vez mais inteligentes, para exatamente estar sempre acima da inteligência artificial.